A polícia militar descobriu um sítio que era usado como laboratório para refino de drogas em Itapecerica, no centro-oeste do estado. Foram apreendidos cerca de 30 quilos de bicarbonato de sódio, 200 gramas de cocaína pura, balança de precisão, fogão e materiais para embalar drogas. Os produtos estavam neste sítio, próximo ao distrito de Marilândia, em Itapecerica. Nós chegamos no local a partir de levantamentos iniciais realizados pela polícia militar e esses levantamentos foram corroborados por denúncias anônimas. De acordo com a polícia militar, o local funcionava como laboratório para refino de droga. O local encontrava-se fechado. Nós arrombamos o imóvel e descobrimos que se tratava de um laboratório clandestino. Esta prensa encontrada no sítio chamou a atenção da polícia. Esta prensa é destinada à compactação de drogas em larga escala. Poucos móveis foram encontrados nos sete cômodos da casa. Testemunhas contaram para a polícia que os suspeitos chegavam ao sítio sempre em uma moto e em uma caminhonete. Eles ficavam no local por cerca de duas horas e pouco faziam barulho. Segundo a PM, a ação no sítio começou há dois meses, quando o local foi alugado. A dona do imóvel disse que recebeu adiantado por seis meses. A polícia agora está atrás dos suspeitos que são de Divinópolis.